As manchas que apareceram no vestido de Nossa Senhora. Meus irmãos, prestem bem atenção no que aconteceu em Medigore, no dia 2 de agosto de 1981. Neste dia, Nossa Senhora apareceu para a vidente Maria Parlovitch e disse-lhe para mais tarde dirigir-se ao campo onde a encontraria. A vidente foi e com ela também umas 40 pessoas. Todas rezavam. Quando Nossa Senhora apareceu, ela permitiu que as pessoas que estavam ali presentes pudesse tocá-la. Fizeram então uma fila. Uma de cada vez se aproximava para tocá-la. Eles não viam Nossa Senhora, mas a vidente mostrava para eles onde ela estava. As pessoas que tinham pecados no local onde tocavam, deixavam uma mancha como se fosse uma nódoa. No final, a roupa de Nossa Senhora estava toda suja, cheia de manchas. Quando Nossa Senhora partiu, a vidente Maria Parlovitch, por causa disso, começou a chorar muito. Marinco, que dirigiu o grupo, disse bem alto e gritou, Homens e mulheres, amanhã todos iremos para a Santa Confissão. Em muitas outras oportunidades, Nossa Senhora permitiu que a tocasse. Com os videntes, isso já aconteceu inúmeras vezes. Muitas vezes, ela os envolve em seus braços. Eles também abraçam Nossa Senhora. Meus irmãos, nós podemos perceber que esse simbolismo da mancha em Nossa Senhora é mostrar que nós só podemos alcançar o céu se nós estivermos com o coração, a mente, limpa. E é através da Santa Confissão do Arrependimento que nós vamos conseguir essa graça. Então, Nossa Senhora, ela sempre fala em Medigore que nós temos cinco armas que nós vamos destruir todos os dias Satanás. Nós vamos conseguir combater todas as tribulações. E essas armas que Nossa Senhora nos indica é o Rosário. Ela pede para que a gente reze com o coração, com amor e com alegria. É a missa, ela pede, se possível, a participação diária ou, pelo menos, aos domingos com comunhão. Ela pede a leitura da Palavra de Deus nos trechos, principalmente nas quinta-feiras, ler Mateus 6, de 24 a 34. E também, todos os dias, fazer uma leitura diária de pequenos trechos e colocando em prática. Nossa Senhora pede também o jejum a quarta e sexta-feiras, a pão e água com oração e amor. E ela pede também a Santa Confissão, se possível, a gente fazer mensalmente ou logo após termos cometido um pecado grave, um pecado mortal. Então, vamos colocar isso em prática na nossa vida e vamos purificar o nosso coração e a nossa mente. E atenção, meus queridos irmãos, eu trago para vocês aqui o melhor e-book de novenas e orações do momento, que já foram aprovadas pela Santa Igreja Católica. São diversas orações diárias e mais de 20 novenas. Assim que você comprar, você vai receber diretamente no seu e-mail e depois é só baixar. E aí, se você quiser, você pode imprimir. E tem também, gente, o ofício de Nossa Senhora. Vou deixar o link para vocês aqui nos comentários. É seguro e confiável e eu recomendo muito a vocês.